Oi, hoje você vai ver 38 modelos de tapete frufru criativo. Se você também faz frufru, comente aqui embaixo, pra mim ficar sabendo. Comente também de que cidade você está falando. Eu vou gostar muito de saber. Então, espero que você goste de todos esses modelos que eu separei aqui. É um modelo mais lindo que o outro. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de ver modelos diferenciados. É muito bom, né? Encontrar um vídeo, sim, com várias ideias e várias inspirações. Para você que está aí, começando a fazer tapete frufru, o que já faz há um bom tempo, né? Eu, como sempre, estou trazendo muita criatividade e inspiração aqui no canal. Então, se você não assistiu outros vídeos, assista outros vídeos aqui do canal. Tem a playlist aqui de tapetes frufru. E também tem outras playlists que você pode gostar muito. Então, depois desse vídeo, dá uma colheada aí no canal. Quem sabe, né? Se não assiste outro vídeo aqui nosso. Então, é isso. Continue aqui vendo essas lindezas. E se inspire cada vez mais a cada vídeo aqui do nosso canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.